Eu me chamo Claudemir Brito, tenho 28 anos e sou da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. A minha trajetória, como foi falado, eu era um ex-catador de papelão, e como catador de papelão a gente encontrava ali diversos telefones, desquebrada, entre outras coisas. E através disso me despertou o interesse de entrar para o segmento de tecnologia, que é algo que sempre está inovando, como a gente sempre gosta de também estar buscando novos horizontes. E entrei para o segmento de assistência técnica, entrei como colaborador, na época eu ganhava 200 reais mensal, e ali onde eu trabalhava era um box de um por dois, muito curto. Eu entrei como colaborador, eu era simplesmente um vendedor, e aí me despertou interesse na parte de manutenção. E aí para mim ingressar na parte de manutenção, foi necessário eu efetuar um curso, e ali foi só deslanchando, graças a Deus. E ali fui se desenvolvendo, fui aprendendo, fui fazendo outros cursos para se desenvolver na área. Até que chegou o ano de 2015, que eu decidi não ser mais colaborador, e iniciar o meu novo projeto, da minha própria empresa no caso. Foi, para ser sincero, um choque ali, porque a gente entra num conforto ali recebendo valor mensal, eu queria conquistar novas coisas, e aquele valor que eu recebia me limitava, falei, eu preciso buscar outra coisa. E o segmento me trazia um bom retorno, até mesmo para o meu chefe na época, e aí eu decidi tomar essa decisão de abrir o meu próprio negócio. Porém não tinha dinheiro na época, uma pessoa fez um empréstimo para mim abrir a loja, e ali foi bem desafiador, porque eu nunca tive educação financeira, nunca fiz faculdade, falei três vezes, até decidi realmente buscar mais conhecimento para realmente ter uma boa fundação e para dar certo. De 2020 para cá, a gente montou seis unidades, e hoje, ao total, tem 25 pessoas, contando com todas as lojas, toda a infraestrutura, trabalhando conosco. O serviço que mais sai lá, em produto, é a película, e a película é o nosso carro-chefe. Uma película que a gente paga R$ 2,00, a gente vende a R$ 50,00. E parte de manutenção, o que mais chega é troca de tela, e a gente é conhecido em toda cidade que a gente chega por fazer a manutenção e o serviço rápido, que é o serviço em 40 minutos. Hoje em dia o celular não é mais luxo, e sim uma necessidade. É um mercado muito lucrativo, porém exige bastante atenção. Hoje tem bastante loja, só que profissionais realmente na área são muito poucos. Então é sempre estar buscando se atualizar, sempre estar buscando um bom atendimento. Então um bom posicionamento, uma boa infraestrutura, realmente contando também com um bom trabalho, com um bom produto e precificação, o sucesso é garantido. A gente tem que ter um foco naquilo que a gente quer, a gente tem que ter um alvo. Que quem não tem lugar para ir, vai para qualquer lugar. Quem tem um alvo e um destino, por mais que muda a rota no caminho, mais sabe aonde ele quer chegar. Eu sou o Claudemir, e te convido a participar desse curso da Educar, que está cheio de novidade, 100% atualizado, e tem um bom lucro nesse segmento e nesse mercado de telefonia. Vem para Educar, que aqui a qualidade é garantida.